E aí amigos do canal, tudo bem? Vamos entender como é que funciona aí um sistema de energia solar sem baterias e que não precisa homologar apesar de ser um sistema on grid existe essa possibilidade? Respondendo a perguntas de amigos aí inscritos no canal vamos responder existe um inversor chamado grid tie limiter o famoso azulzão que ele é capaz de produzir aí energia para sua residência sem o uso de baterias utilizando uma parte da sua rede e que não seria necessário homologar entenda o porquê como ele não vai injetar não vai enviar energia para o relógio da concessionária ele não utilizaria a rede da concessionária ele utilizaria a rede interna da casa como é que ele funciona esse inversor você pode ligar as placas solares diretamente nele e aí a associação vai depender aí da potência do seu inversor geralmente eles têm um modelo de 1000 e 2000 watts esse modelo aqui então se você tem uma potência de 1000 watts você tem que fazer uma associação de placas aqui que garanta pelo menos esses 1000 watts o ideal é que passe sempre um pouquinho para produzir 1000 você tem aí 1100 1150 um pouquinho mais para compensar aí as perdas e como é que funciona esse inversor ele vai injetar na sua rede 110 ou 220 volts a energia produzida pelas placas na medida em que sua residência vai consumindo explica melhor Tarcísio como seria isso veja sua residência aqui vamos colocar aqui do início o poste manda para o relógio da concessionária e a partir do relógio da concessionária entrou na sua residência você tem aqui o quadro de distribuição os disjuntores da sua residência a partir desse quadro aqui de distribuição sua casa por um exemplo está consumindo 800 watts você ligou aí o Zé Letro Doméstico ele está com consome de 800 watts o que é que esse inversor vai fazer como ele vamos utilizar aqui um exemplo o de 1000 watts ele produz até 1000 watts e ele tem aqui vamos colocar um exemplo duas placas de 550 que daria aí 1100 watts estaria com capacidade suficiente para entregar esses 1000 mas poderia ser três placas de 400 pessoal poderia ser três de 340 algo que chegasse aí próximo da potência que ele tem que entregar o que é que ele vai fazer ele possui um limite chamado aqui ó sensor limiter que onde é utilizado uma perna desse sensor ele vai aqui no inversor e a outra vai logo na entradinha do quadro de distribuição não tem nada a ver com o relógio da concessionária depois do relógio vem aqui no quadro de distribuição e aí você vai colocar ele aqui em uma fase da sua residência se for neutro e fase você vai colocar na fase se for fase e fase e aí a gente vai falar disso depois que a gente pode referenciar uma das fases para poder ele atuar no sistema que seria antes bifásico e depois vai estar referenciado ao zero mas só para vocês entenderem esqueça essa parte por enquanto ele vai ser colocado aqui na fase e o que é que ele vai fazer ele vai monitorar a energia que está vindo da concessionária e aí você ligou um elétrico doméstico em casa de 800 watts ele vai informar para o inversor olha está puxando da concessionária 800 watts então o inversor ele vai ver se tem os 800 suficiente aqui na entrada das placas e vai injetar nessa rede apenas os 800 como estaria puxando 800 da concessionária e ele começa a enviar 800 essa corrente ela vai morrer aqui no consumo chamado alto consumo dentro da sua residência ela não vai passar nada nenhum volt nenhuma corrente para a concessionária se tirar o limitador aí a gente já tem um problema porque porque essa corrente sem o limitador o inversor poderia produzir mais do que ele está puxando da concessionária e aí o que ocasionaria a ida dessa corrente para a rede da concessionária o que é totalmente proibido e ilegal para você injetar corrente na rede da concessionária é necessário um sistema on grid homologado ou seja confirmado você manda o projeto para a concessionária os engenheiros conferem e essa conferência se chama homologação confirmei que o projeto está ok e aí eles lhe autorizam a injetar e aí vem aquele sistema de crédito etc que tem uma aula que eu vou aqui deixar no card aqui em cima numa caixinha preta para você saber a diferença do on grid e off grid e até esse procedimento de homologação mas nesse caso aqui eu só estou explicando para vocês que sem o limitador ele faria isso ele mandaria corrente para a concessionária porém o limitador ele não deixa como ele está calculando aqui o que é que está entrando na residência e o inversor só envia o que está puxando aí ele vai zerar aqui o aparelho está consumindo 800 o que viria da concessionária o inversor vai suprir até o limite dele aí por um exemplo você ligou um elétrico doméstico de 2000 watts está puxando 2000 watts da concessionária mas o seu inversor naquele momento só pode produzir 1000 o que é que vai fazer ele vai mandar 1000 e vai continuar vindo 1000 da concessionária você vai economizar 1000 watts ao invés de puxar 2000 da concessionária ele vai puxar apenas 1000 porque o outro 1000 está sendo fornecida por esse inversor o chamado grid tie com limitador muitas pessoas também perguntam esse sistema dá para utilizar junto com off grid perfeitamente se você tem aí um sistema off grid já montado e você quer usar um inversor como esse por que? porque você às vezes não está alimentando a casa toda você está deixando um ar condicionado ou um chuveiro elétrico de fora do seu sistema off grid porque até por indicação minha recomendo que não utilize chuveiro nem ar condicionado direto no seu sistema off grid vai ser assunto de outra aula que depois eu vou explicar se você tiver com a rede separada estou usando off grid para a maioria de minhas cargas mas não estou usando para um ar condicionado que eu uso durante o dia ou para um chuveiro que eu uso durante o dia você pode conjugar o off grid mais o on grid ou grid com o limitador e você pode até ligar ele diretamente nesse caso você poderia optar em usar placas diretamente nele para que ele enviasse para essas cargas que estão separadas você tem sua rede off grid alimentando uma certa carga e uma rede do chuveiro ou do ar condicionado que você poderia fazer essa ligação e toda vez que você ligasse o chuveiro ou ligasse o ar condicionado parte da corrente consumida por esses aparelhos viria aqui do grid tie com o limitador ele só enviaria quando tivesse consumo aí você pergunta ah mas nesse caso quando eu não estiver utilizando eu vou estar com as placas produzindo sem ter carga isso por isso que ele tem a opção você pode utilizar ele com as placas e pode ligar desligar aqui as plaquinhas e ligar no banco de baterias do seu off grid e aí ele só vai puxar corrente das suas baterias quando tiver consumo e aí você vai ter um sistema off grid com um grid com limitador conjugado você toda vez que ele é o ar condicionado o seu chuveiro aí é que ele vai puxar corrente de suas baterias para suprir uma parte se o seu for de 2000 você vai ter aí uma capacidade de produção maior e no caso de 1000 até 1000 watts é assim que funciona um sistema inicialmente sem baterias porque você pode ligar só as placas diretamente nele tem a opção da bateria mas você pode ligar só as plaquinhas e sem homologar por quê? porque ele não injetaria no sistema da concessionária a energia que ele geraria ficar aqui interna na sua casa o limitador ia garantir isso e não ia dar problema nenhum se muita gente erra por quê? porque compram aparelhos on grid não homologam e aí nem limitam a sua produção de corrente internamente a casa aí se essa corrente com um aparelho que não tem um limitador passar para a concessionária ela através dos seus relógios digitais bidirecionais ela vai identificar que houve injeção de corrente na concessionária e o que é que ela vai fazer? ela pode limutar ou lhe banir da rede por isso que fizeram esses aparelhos com o limitador para evitar esse tipo de coisa nessa aula nós estamos apenas explicando como funciona esse tipo de aparelho como a dúvida do inscrito não estamos estimulando ao uso desse tipo de equipamento e sim informando que existe um inversor que não precisa de baterias e não precisaria homologar para esse uso interno uma informação importante como sempre pergunta onde é que eu acho esse inversor na descrição do vídeo sempre fica aí um link dele e a dica é sempre aparelhos os inversores a preferência os que estão com estoque no Brasil pois nos sites chineses existem poucas vezes no ano que os vendedores disponibilizam estoque aqui no Brasil que é isso você vai comprar e vai sair de uma cidade aqui do Brasil você vai receber rápido e não vai ser tributado ou taxado no imposto de importação que é aquele quando vem de outro país passa pela alfândega e aí eles podem aplicar uma taxação alta de uma multa e quando tem estoque no Brasil você compra o revendedor o vendedor ele envia daqui de uma cidade do Brasil você recebe rápido e não passa pela alfândega para você pagar taxas essa é a dica de compra dos meus canais da China na